Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte. Veio o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende a tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar. A mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado. E a certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador. E a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal. Tua filha, tua noiva e desposada. A mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação. Eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice e teu machado. O berço pequenino de teu filho. O algodão de tua veste e o pão de tua casa. E num dia bem distante, a mim tu voltarás. E no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça. Lavremos a gleba. Cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos. E donos de sítio felizes seremos. E donos de sítio felizes 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 sít